Bom dia a todos, sou o Thiago, nós estamos aqui no Centro de Eventos de Ponta Grossa, fazendo um evento evangélico para mais de 5 mil pessoas. Todo o som está montado já, estrutura, som de palco. Como ainda é cedo, ninguém chegou, o som ainda está desligado. Aqui é um pouquinho da estrutura de palco, legal né? Tudo montadinho, tudo alinhadinho, filé. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa vida, aonde a gente fica, ou antes e ou depois dos shows que a gente faz. Estou indo em direção ao nosso camarim, tá? Legal. Aqui é o camarim da Freeway. Camarim C, Juninho já na porta, cenário. Will tomando refrigerante. Aí é o Marcelinho, procurando alguma coisinha para você tomar, né? Aguinha, coca, refrigerante. Aqui está um pouco da nossa bancada. Aí ó, mesinha de quitutes, comidinha, pratos. Agora eu vou mostrar um pouquinho do nosso cafofo. Macbook, a gente fez uma rede aí com internet, DJ Bui. Aqui é o nosso cafofo. Aqui sim é o nosso Larnega. Aqui nós estamos no céu. Camarim aí ó, os fritadores da Freeway. DJ Bui fez uma rede com um computador, fritando como se fosse uma rede sem fio para todos os restos dos seus computadores. Ali ó, o Marcelinho já tá fritando aqui. Com ele, quitutes, ó. Frutas, pãozinhos. Tem até ó, decorações. Ó, decorações, cenários, encaparam tudo para nós. Coisa mais linda do mundo. É isso aí galera, sou o Thiago. Beleza? Fica aí por aí. Mais uma da Freeway.